Outro dia comentei aqui sobre as escolhas questionáveis do governo do Maranhão e da Prefeitura de São Luís. Citei episódios constrangedores nos hospitais das redes públicas municipal e estadual, alguns dos quais resultaram em mortes devido à precariedade nos serviços prestados. Também critiquei os elevados gastos com as festividades de carnaval promovidos tanto pelo governador Carlos Brandão quanto pelo prefeito Eduardo Braide. Hoje venho na mesma pegada, agora fazendo um paralelo entre a educação pública estadual e a municipal, tal qual ocorre na saúde, difícil dizer qual educação apresenta mais problemas, se a do Estado ou da Prefeitura. Dia desses, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, manteve uma decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão que determina que a Prefeitura de São Luís reforme 50 escolas municipais que se encontram em estado precário. E deu prazo de 30 dias para que o município apresente um plano de execução das obras. Ou seja, desta vez não vai dar para empurrar com a barriga. A situação da educação estadual não é diferente. Após denúncias de cidadãos, o Ministério Público investigou e identificou uma série de irregularidades em escolas nas cidades de Rosário e Bacabeira, que vão desde problemas estruturais, cadê o escola digna, até a falta de professores e de merenda escolar. O desleixo com a educação, tanto por parte do governo do Estado, quanto da Prefeitura de São Luís, representa um grave risco para o futuro da população. Lembrem-se do provérbio tibetano, uma criança sem educação é como um pássaro sem asas. Sigamos em frente, com força e fé.